Agora, segundo ano, nós vamos dar continuidade em língua portuguesa no livro didático. Palavras de cá para lá. Sinônimos e antônimos. Então, segundo ano, sinônimos e antônimos, nós já estamos falando lá no final da nossa apostila. Também vimos no livro de atividades. Então, agora nós já estamos bem espertinhos sobre esse assunto. Número 1, leia este outro cartaz, que faz parte da campanha Hashtag Comer Livre. Comida saudável custa mais caro? Que nada! Hashtag Comer Livre é um barato. Então, segundo ano, aqui ao ladinho, nós temos a explicação do sinônimo, que é o mesmo significado de outra palavra. E o antônimo, que é o contrário de outra palavra. Nós já vimos, né? Em outra apostila, mas estamos relembrando. Sinônimo. Palavra que mantém sentido semelhante ou igual ao de outra palavra. Antônimo. Palavra que tem sentido oposto, contrário ao de outra palavra. Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Campanha Hashtag Comer Livre. Disponível Twitter. Acesso em 16 de outubro de 2018. Uma campanha bem recente, né? Letra A. O que significa a palavra saudável? E aí, segundo ano? O que significa a palavra saudável? A palavra saudável é o que tem saúde ou o que faz bem à saúde. Então, o que significa a palavra saudável? Saudável é o que tem saúde ou o que faz bem à saúde. Letra B. Complete as frases com o significado mais adequado. Então, aqui nós temos dois pontos, né? O primeiro, ele é uma pessoa saudável. Se ele é uma pessoa saudável, ele tem saúde. Segundo ponto. Gosto de alimento saudável. Gosto de alimento que faz bem à saúde. Se eu gosto de alimento saudável, gosto de alimento que faz bem à saúde. Agora, segundo ano aqui abaixo, nós temos uma curiosidade. Você sabia que, dependendo da frase, podemos substituir a palavra saudável por um sinônimo? Ou seja, por outra palavra com significado parecido? Salubre e salutar são sinônimos da palavra saudável. Mas será que podem ser usadas no mesmo tipo de frase? Leia os exemplos. É preciso estudar em local salubre, ou seja, que não faz mal à saúde, que é limpo e higiênico. A palavra salubre é sinônimo de saudável, mas geralmente é usada para fazer referência a locais, espaços. Já a palavra salutar, que também tem sentido de saudável, sadio que faz bem à saúde, é usada como sinônimo. Por exemplo, é salutar dormir bem. No entanto, essas palavras raramente são usadas no contexto ligado à alimentação. Salubre e salutar são sinônimos de palavras saudável. Porém, essas palavras raramente são usadas no contexto ligado à alimentação. Então, segundo ano, confere aí. O que significa a palavra saudável? Saudável é o que tem saúde ou o que faz bem à saúde. Letra B Ele é uma pessoa saudável. Ele tem saúde. Gosto de alimento saudável. Gosto de alimento que faz bem à saúde. Número 2 Qual é o sentido da palavra caro? Usada no cartaz. Querido? Que custa muito dinheiro? Então, segundo ano, nós vamos observar a palavra em destaque. Se está pedindo o oposto ou o mesmo significado. Quantos sentidos que tem a palavra? Vamos observar, então, segundo ano. Comida saudável custa mais caro? Que nada. Hashtag. Comer livre é um barato. Em que sentido, segundo ano, está falando aqui? No sentido de custar caro, em dinheiro. Ou está falando em outro sentido. Já que a palavra é caro, eu posso usar numa frase, caro amigo, eu estou com saudade de você. Ok? Então, a palavra caro, ela pode ter sentido de dinheiro, de custar caro, no sentido de querido, de um amigo, meu caro amigo. Então, eu uso também essa palavra, mas nesse cartaz, quando está perguntando, comida saudável custa mais caro? Então, aqui, que custa muito dinheiro. Número 3. Se quisermos dar o sentido contrário à palavra caro, que palavra podemos usar? Exemplo, segundo ano. Exemplo, segundo ano. Que sapato caro. Depois você vê um sapato muito barato. Está na promoção. Que sapato barato. Nesse sentido, a palavra barato é o contrário de caro. Então, podemos usar a palavra barato. Número 4. Marque o quadrinho que contém a resposta correta. Então, agora, segundo ano, na número 4, nós vamos observar a palavra barato. É sinônimo de caro ou antônimo de caro? Será que eu quis dizer a mesma coisa? Ou o sentido contrário? A palavra barato é antônimo ou sinônimo da palavra caro? E aí, segundo ano? A palavra barato é antônimo da palavra caro. Faça a leitura aí, segundo ano. A palavra barato é antônimo da palavra caro. Marque com um X, segundo ano. Número 5. O que quer dizer a frase? Comer livre é um barato. Então, aqui tem uma pergunta e dentro dessa afirmação tem duas respostas corretas. Nós podemos dizer, nossa, foi barato esse passeio. Ou foi muito legal. Então, a palavra, né? Essa palavra barato tem dois sentidos. Eu posso dizer barato que custa muito dinheiro e de muito legal que eu fiz. Vamos observar, segundo ano? Primeira. Comer livre é muito legal. Segundo quadradinho. Comer livre custa muito dinheiro. E o terceiro. Comer livre não custa muito dinheiro. Então, o que quer dizer a frase? Comer livre é um barato? Então, a primeira. Comer livre é muito legal. Marque com um X, segundo ano. E comer livre não custa muito dinheiro. Ajuste as afirmativas a seguir, trocando as palavras em destaque por antônimos. Então, antônimo, palavra que tem sentido oposto, contrário ao de outra palavra. Letra A. Então, os alimentos industrializados são os grandes vilões da saúde. Letra B. Os anúncios vendem, na maioria das vezes, alimentos artificiais. Letra C. Comer frutas e verduras faz mal à saúde. Comer frutas e verduras faz bem à saúde. Escreva aí, segundo ano. E aí, segundo ano, já colocaram as respostas? Agora, faça a correção. Número 2. Qual é o sentido da palavra caro? Usada no cartaz. Que custa muito dinheiro. Número 3. Se quisermos dar o sentido contrário à palavra caro, que palavra podemos usar? Podemos usar a palavra barato. Número 4. Marque o quadrinho que contém a resposta correta. A palavra barato é antônimo da palavra caro. Número 5. O que quer dizer a frase? Comer livre é um barato? Comer livre é muito legal. Comer livre não custa muito dinheiro. Número 6. Ajuste as afirmativas. A seguir trocando as palavras em destaque por antônimos. Letra A. Os alimentos industrializados são os grandes heróis da saúde. Os alimentos industrializados são os grandes vilões da saúde. Letra B. Os anúncios vendem, na maioria das vezes, alimentos artificiais. Letra C. Comer frutas e verduras faz mal à saúde. Comer frutas e verduras faz bem à saúde. Agora, segundo ano, já que estamos falando de alimentos cartaz, hoje nós vamos observar esta obra de Tarsila do Amaral. A Feira 2. Então, aqui está representando uma feira. Além dos alimentos da feira, tem uma paisagem. Vamos observar? Imagine só. Analise esta pintura da artista brasileira Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral, A Feira 2, 1925. Então, aqui você vai observar aquilo que compôs essa paisagem, que ela fez nessa pintura. Agora, nós vimos casas, que mais? Árvores, frutas, animais. Nós temos aqui pássaros. Outros animais também, né? Temos frutas. Então, nós vamos colocar aqui na número 1. O que se pede? Observe bem essa obra, segundo ano. Veja o que você reconhece. Então, observe aí os elementos e vamos colocar na número 1. Pegue o seu lápis e escreva. Número 1. Que elementos você consegue identificar nessa obra? Então, segundo ano. Essa obra está representando casas, Árvores, flores, frutos, animais, palmito, vasos, etc. Número 2. Qual é o título da obra? Então, vamos observar aqui, segundo ano. Aqui ao lado. Então, aqui está o título, né? Dessa obra. A Feira 2. Prof. Clarice, por que aqui é 2? Aqui, segundo ano, está explicando que a Feira 2 faz parte de uma sequência que Tarsila do Amaral pintou. Então, tem a Feira 1. Alguns artistas seguem o mesmo título da obra, fazendo somente a numeração, para identificar a diferença. Então, essa aqui, né? É a Feira 2. Por isso, os mesmos artistas, eles usam o mesmo nome, acrescentando o ano e a numeração. Então, significa que tem também a Feira 1. Então, segundo ano, coloque aí, a Feira 2. Número 3. Que frutas foram representadas nessa pintura? Vamos observar, segundo ano. Vamos começar pelo coco? Abacaxi, goiaba, manga, laranja, limão, banana. Escreva aí, segundo ano. Na número 4, você vai precisar de uma folha sulfite. Observando aqui, a obra de Tarsila do Amaral, identificamos que ela pintou uma feira. Ela fez, né? Uma representação de uma feira. Você vai também fazer uma obra de arte, só que você vai seguir o passo a passo. Que está aqui na número 4. Vamos observar, segundo ano. Número 4. Agora é sua vez. Inspire-se na obra de Tarsila do Amaral. E desenhe sua feira. Não se esqueça de colocar frutas, verduras e legumes em seu desenho e deixá-lo bem colorido. Procure representar alimentos que são característicos de sua região. Então, segundo ano aqui, nessa obra de arte, você vai representar a sua feira como você gostaria que fosse a sua feira. Não esqueça que aqui, né? Está pedindo para você fazer um lindo colorido. Porque as frutas, os legumes, as verduras, tudo junto vai ficar um lindo colorido, não é mesmo? Veja a paisagem dela. Inspire-se na obra de Tarsila do Amaral. Não esqueça de colocar um título para sua obra. Exemplo, a feira de Pedro ou a feira de Joana, ou outro título. Então, procure representar alimentos que são característicos de sua região. Capriche aí na sua imaginação e na sua criatividade. Então, essas são as atividades que vocês farão. E aí, segundo ano, já responderam? Segue a correção. Beijinhos, beijo e até mais!